Pessoal, pordinha aí, ó, pra vender aí, ó Muito jeitoso aí, ó Olha aí, pessoal, 5 mil reais a pedida aí, ó Do pordinho 11 e meio de vida aí Pordinho muito jeitoso, muito arrumado Dia 11, completo ano agora, pessoal 1,5 e 2 Não sei se pode ver aí Tem oito de cigarra E tem o contato aí, de novo? 9880 4059 Beto Beto Já entrou com o Beto aí pra pordinho, liga, ó Muito jeitoso mesmo o pordinho, liga Ele já tá aí há 3 semanas, pessoal, pra vender esse pordinho É muito arrumado mesmo Vocês podem ver aí, ó Pordinho muito jeitoso Do Beto aqui, vim E, pessoal, tem mais uns animais aqui, mas não tem dano Vou informar o preço pra vocês Nem vocês podem ver aí, ó Amarrar os animais aqui, mas aí Não se põe ninguém por perto Aí, pessoal, vocês aí que tem algum terreno pra vender, algum sítio Vocês podem botar no comentário aí, pra gente ter um trato comigo aí, pessoal Vou filmar o sítio de vocês aí pra vender Vocês não vão pagar nada, não Eu não vou cobrar nada de vocês, não Nessa região de Partilha, de Moeiro Se tiver algum sítio aí bom pra vender aí Vocês podem estar no comentário aí E a gente tem contato pra gente filmar o vídeo e botar No canal Se tiver interessado Vem entrar pra negociar, né Hoje a vaga tem muito pouco A vaga, pessoal Hoje só tinha Só Beto que tava aí pra dizer o preço E esses outros ninguém tá aí pra dizer o preço Nem vocês podem ver Aqui é a filha de bode Pra frente mais a filha de gado Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se inscrevam no canal, pessoal O vídeo hoje vai ser pequeno Porque não tem bicho pra filmar mesmo Até o próximo vídeo, pessoal Se Deus quiser Fica com Deus Valeu, pessoal Tchau Tchau